Vamos receber a premiação de quarto lugar, Aline! Solta o som dele, atenção Aline, uma salva de palmas, vamos aplaudir gente, vamos incentivar aí as nossas princesas que fizeram parte dessa festa maravilhosa, pode chegar aqui ao palco. Aline foi uma das vencedoras entre quatro, as melhores, sendo escolhida pela comissão jogadora Diego. Vamos convidar terceiro lugar. Simbora, a terceira colocada teve a pontuação de 321,6 pontos. É ela, terceira colocada, Amanda! Amanda Rodrigues! Amanda Rodrigues levou o título de terceira colocada. Amanda Rodrigues, terceira colocada no concurso Garota Verão 2019. O que foi? Aline, a quatro lugar pode ficar aqui também, tá bom? para receber a intervenção de 4º lugar vamos convidar agora 2º lugar do concurso Garota Verão 2019 ela que somou 324 pontos convidamos aqui no palco Camila Lima os aplausos, o salto do som do DJ Camila Lima parabéns também vão participar desse concurso de beleza da 21ª edição do Festival de Prado Boca do Ar já tem a premiação esse prefeito Carlinhos fazendo a entrega da 2ª colocada no concurso Garota Verão antes de chamar aqui a primeira convidado o nosso famoso Carlinhos esticado também para fazer a entrega da premiação pode chegar aqui na frente o prefeito já está aqui com a primeira dama para fazer a entrega primeiro colocado e o Carlinhos vai fazer a entrega aqui Carlinhos 4ª colocada com patrocínio de R$ 500 tá olha os que se resistem aqui R$ 500 obrigado parabéns Carlinhos pelo incentivo de participar também do nosso evento Festival de Entrada de Boca do Ar Carlinhos que todos os anos se desbloca de Manaus com sua equipe de amazonenses vem participar da nossa festa viu neste momento vamos convidar a grande vencedora do concurso Garota Verão 2019 vai levar uma super moto e a faixa de Garota Verão Garota Verão ela que teve 345.8 vamos jogar as opções com vocês querendo Tiago em voto vencedora do concurso Garota Verão 2019 emocionada chegando aqui ao palco registrando pela nossa equipe nessa ferida de comunicação da prefeitura parabéns agradeceramente todas as meninas parabéns às oito candidatas que participaram deste concurso de beleza recebendo nas mãos da primeira dama Luciana Bertondo a faixa de Garota Verão 2019 e o prefeito José Batonha fazendo a entrega na chave desta super moto zero quilômetro vice-prefeito Paul Rios cumprimentando a vencedora cadê o grito da galera quem gostou não grita aí vamos salvar também Jóbs parabéns Zá que mais também pelo brilhante desfile durante os três finais de semana é como o Luiz falou todas merecem nossa admiração nosso respeito clínica clínica eu adoto também fazendo patrocínio especial procedimentos vetário para vencedora parabéns também um abraço a doutora auxilia do consultório do planológico eu adoto também marcando a presença como patrocinador oficial da 25ª edição do festival de praia de boca do acri neste momento a foto oficial da vencedora Luiz queitiano motreiro não é isso queitiano motreiro levando o título de garota verão 2019 a mesa de som e iluminação por favor aqui no palco tá bom isso agora sim foto oficial com a vencedora prefeito Zaga Cruz vice-prefeito Carlinhos suas esposas primeira dama e também a grande vencedora do festival de praia 2019 e logo conseguindo é tudo pronto viu galera vai curtir muito samba muito pagode samba brother direto de Rio Branco vai ser show a galera arrebenta beleza obrigado obrigado galera valeu as meninas que participaram do concurso de beleza vamos que vem tem mais não é isso Diego com certeza